Uma primeira pergunta sobre abrir a conversa, que eu espero também com o público, se esteja interessada. Parte deste filme, parte dos personagens que estavam neste filme, fazem parte, num tanto sentido, da vida real de Alice. Outro lado, talvez a parte mais principal, fazem parte das fantasias da memória, às vezes, das fantasias da realizadora. Queria saber como é que foi este diálogo entre uma parte real, a parte da memória real, e aquilo que foi a fantasia, a idealização deste mundo, um mundo que é próximo dela, próximo da realizadora, mas também, ao mesmo tempo, um mundo fantástico, fora que virá. Olá, é o filme, é um teatro, o meu mundo, Eu tenho muito sentido que eu conheço muito bem as abelhas. Perguntei antes que eu falo português muito muito bom. As abelhas, o mundo que eu conheço muito bem, também conheço as famílias um pouco estouradas, alemães, italianos. Mas, eu penso que o filme não é a obrigada. É verdade que, depois de ter feito o filme, estes personagens, diretando o filme real, se tornaram tão reais, que são a minha família agora. Agora, então, é um filme pós-autobiográfico. Agora, é minha vida. Mas, não era no princípio. Agora, eu moro agora. Ah, sim? Estou morando muito perto da Porta Arena, um vizinho de casa, que agora é meu vizinho. E outra coisa particular, a escolha da Monica Bellucci neste papel, que é inédito, não é uma escolha da Monica Bellucci, mas, provavelmente, que entra perfeitamente no papel de uma vida, de uma nostalgia. Como é que é possível encontrar esta figura? E como é que a Monica Bellucci aceitou um projeto deste tipo? Temos procurado o número da agência da Monica Bellucci na internet, e chamamos, e depois, pronto, foi assim, foi muito simples. Pensamos em ela porque me parece que é uma mulher que, apesar de ser tão famosa, de ser tão poderosa, é um grande mistério. É uma extraterrestre, esta mulher. Ela nunca se levou a máscara, se tirou a máscara em sua vida, não? E depois, ela conheci, e ela também teve muita ironia sobre si mesma, então estava perfeito, e tem que dizer que foi muito generosa, porque, naturalmente, não podíamos pagar ela, porque ela, quando dizemos quanto dinheiro teníamos, ela feriu muito. Eu disse, está bem, mas, fazer assim, para dar este dinheiro ao hospital das crianças, porque, para mim, é nada. Não sei se há algumas perguntas, de parte do público. O Conselho, de repente, que tenham as luzes a chegar, se alguém davante de uma mala. Eu entendo. Eu. Ninguém. Eu não estou lendo ninguém. Ninguém. Eu não estou lendo ninguém. Estou lendo a casa. Ah, ok. Obrigado. É, mas, por isso, por isso, por isso. Bom, eu queria saber como é que foram escolhidas as crianças para interpretar este filme, e se têm alguma formação, ou se têm alguma relação também com história, ou porque é que a fantasia iria que há, porque ficamos na dúvida. Eu queria saber como é que foi feita a seleção das crianças que participam do filme, e o que é que, se elas têm alguma ligação real com a história, ou se foram só escolhidas através da casa. Obrigado. As crianças foram escolhidas na escola, no sentido de que fomos fazer casting nos escolares, em uma região que não tem muitas crianças. Assim que foi muito difícil, mas não, porque não tem muitas crianças. Então, tinha que fazer um carro, como 30, 40 quilômetros, para ver três meninas em uma escola depois. Outro das cinco, e outro lado, assim. Então, todas elas são, não sei se são as últimas que vimos. No sentido, que quando as encontramos, fomos seguros, não é? Então, são todas as últimas. Nunca encontramos uma delas, e depois tivemos dúvidas, e continuamos a fazer casting. Não. Não tem ligações, nada, mas elas passaram muito tempo antes de fazer o filme. Muito tempo para o cinema. Doze semanas. Para aprender a trabalhar com as abelhas. E, também, com as abelhas. Doze semanas. 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 Proungkinaram o filme. Doze semanas. Obrigada. Fiquei muito impressionada de ouvir o seu filme. Já tinha visto isto uma vez fora de Portugal e agora foi a segunda vez. E é uma prova para o espectador ver a segunda vez em relação ao filme. E foi uma surpresa outra vez. Agradeço-me muito. O pai das crianças, das minhas, no fim, por causa do fim das palavras, e sim até o fim das palavras, no concurso, diz que o mundo está acabado. Essa expressão... Esta é a barra documental. Não, sim, por exemplo. O mundo está acabado. E há uma... Lembro-me de uma coisa do peito francês, do Baudelaire, que diz que o mundo vai finir. O mundo está acabado. E essa ideia do mundo está acabado é uma ideia que nós experimentamos na nossa vida. E ao mesmo tempo, aqueles... A gente, a menina e o rapazinho, que é alemão ou suíço, não sei... Alemão. Alemão. O mundo está acabado. O mundo está acabado. Mas... Mas... Há esperança. Porque... No último plano do filme... Não tem seres humanos. Mas há um... 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 para isto, mas nunca pude fazê-lo depois de ver um filme, dizer obrigada. Estou com o meu coração a explodir de... É um filme absolutamente maravilhoso mesmo. Queria só perguntar entre várias coisas, mas pensaste muito na tua infância quando fizeste este filme? As memórias da tua infância tiveram o que tu presentes? Não perdes muito. Só tem um pouco. Sempre tenta divertir agora, pensar, mas depois de um minuto digo, ah, tenho que fazer isto. Não pensei muito na minha infância, mas quando, não sei se te passou nunca, por exemplo, porque você sabe tocar o piano, depois pari de tocar o piano e não podes ler a nota com os seus olhos. Mas se não pensas em nada, tuas mãos sabem tocar. Quando pensas, as mãos falam. Quando não pensas, a mão se lembra da princesa. Mais que a cabeça. Obrigada. 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 E mais uma vez, muito parabéns. O filme é incrível. É extraordinário. E gostava muito de saber como é que escolheu os personagens adultos. se tem alguma relação especial com algum deles. E, já agora, desculpa, minha indurança. É o seu primeiro filme. É a sua primeira longa metragem. É o segundo filme. É... 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 Para mim foi... É... Estava morando na Alemanha. É... Quando escrevi este filme. É... Quando... Falei, ah, sou italiana. Da Ungria. É... Ah, que lindo, foi na Umbria, me pareceu viver na Idade Média, que bom. E para mim, o exemplo não é muito assim. E depois pensei que nesses últimos 20 anos ou mais, a única coisa que sabemos fazer com o nosso passado, com a nossa história, é turismo. Às vezes me pergunto, porque a história da humanidade parece que a única saída é o turismo. E a história personal também, vou no mundo e digo, ah, meu turismo personal. E pensei que queria fazer uma história sobre este tema, sobre o tempo, o que é o tempo, o que é o nosso passado, o que é o nosso futuro. E para mim, o melhor era escolher uma família completamente híbrida. Ser uma família completamente híbrida é real. Mas não dá para vender-se, porque não é possível vender-se, porque não é possível fazer uma síntese desta família. que tenho que pensar de todas as coisas que se podem vender. Não sei se consigo ver isto. Sim, sim, eu comprei perfeitamente. De facto, se as coisas não são vendáveis, não têm valor hoje em Milhaneiro. Se uma pessoa não, mesmo no turismo, e nós estamos a observar isto também muito, em Lisboa deve, se teve muito tempo sem ver em Lisboa, deve estar a ver esta escente. Então, se pensei em personagens, em um momento difícil. É mais importante. É mais importante. Genuilidade. Sim, com muitas contradições, por exemplo, uma pessoa que é muito mala com as crianças, que faz todo o desastre do mundo, mas que é uma boa pessoa. Sim, sim, ele é resmungam. Para mim, é caro, é caro mais. Se tenho que fazer a análise deste personagem, todo mundo, ah, ele é muito mala com as crianças. Não, ele é resmungam mais. Essa palestra é o zangão, ele é um bocado o zangão. Mas a coisa mais bonita é que quando estava procurando ver agora este filme, é que dizia, é um filme sobre o amor de um pai com uma filha. Ah, não é muito fácil. Obrigado. Pronto. Também é de uma família com vários tipos de amor e com... Sim. Eu admiro que há muitas coisas que eu gostei de filmes. Há sido um espectador, uma sensação muito de felicidade ou liberdade que eu teve a ver este filme. Não sei se seria, se foi uma coisa escolhida, mas aquela liberdade que até hoje já notei-los, que é aquilo de ficar de cuecas todo o tempo. Eu acho que, pelo menos, eu gostei deste filme que todos os protagonistas estavam de cuecas. É uma felicidade, um momento de partilha, um momento de descompensão quase com todos os personagens. E poder ficar de cuecas. Estava de cuecas porque se tiveram nudo, se tiveram nudo, era a dieta melhor de 18 anos. Era por aqui de menos 18 anos. E perdia todo o dinheiro. Então, pôs de cuecas. Mas, é assim, o que eu penso é que a história do filme é mais ou menos, não é? No sentido, nunca a prioridade foi a história. Nunca a prioridade... Há uma história hoje. Para nós, não foi a prioridade. Era a verdade desta família. Depois, todo mundo me diz e pergunta... Não, mas o que acontece, rapaz? O que acontece isto? Me importa a história porque está dentro de uma rede de relações, de uma família que... Aquele que eu acredito. Ok. Muito bem. Se não há... Se não há... Se não há outras perguntas... Vou fazer uma... Uma salva... Uma salva de palmas para a gente. Muito obrigada. Bem-vindo a vocês... Abraba! Beleza! Abraba! Beleza!